E aí, Lã? Lã? Tá aí, gente. Já fez a cirurgia, já tirou aquele aparelho do pescoço que tava perturbando, já tá aí, ó. Cavando buraco no quintal. Ela vive fazendo isso. Eu não sei se tá faltando alguma vitamina na alimentação, que tá fazendo ela querer comer barro. Verme não é, porque a gente deu remédio há pouco tempo, mas ela tá com anemia, segundo o médico. Tá vendo? Tô mostrando pra vocês como é que ela tá fazendo, ó. Praticamente ali, demonstrando mesmo que está com algum problema. Pode ser também um pouco de ausência da outra cachorra que morreu. Aí eles ficam mesmo assim, com esse comportamento de solidão, que vai fazendo eles buscarem alguns ingredientes que a terra tem, não é, pra trazer contentamento. E ela tá se recuperando da cirurgia e a si mesma. Ainda está sendo medicada, então logo, logo ela vai ficar boa. Não é, Lã? Lã? Olá, Lã! Lã? 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 Lã